Sabe, Senhor Quem me toma como você E quem me vê como você me vê Faz virar teu rosto, Senhor Quem me toma como você E quem me vê como você me vê Faz virar teu rosto, Senhor Amém Amém. Amém. Você deve ser muito bom. Esse deles é muito bom. Amém. Isso é muito bom. Não, não é? A CIDADE NO BRASIL